Vem pra cá, Vandão, vem pra cá, Vandão. Cadê o microfone daqui? Vandão, canta pra nós aí, Vandão. Canta aí. Canta aí, Vandão! Canta aí. Chururu, que seguro, chururu, Saudade já tem nome de mulher, Só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, Só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, Ter um mundo de dinheiro e chora, Ser forte que nem sempre a beija e chora, Só na lembra, só de um beijo e chora. O cabra pode ser valente e chora, Ter um mundo de dinheiro e chora, Ser forte que nem sempre a beija e chora, Só na lembra, só de um beijo e chora. Festa, festa boa Quando a saudade invade o coração da gente Pega a ver onde corri um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que de jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a ver onde corri um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que de jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Ter um mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Cabra pode ser valente e chora Ter um mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Festa, festa, festa com o mar Legal, Vandão, tá aí, cantando aí É uma música do Fagner, né Raimundo Fagner Dia 18, lá no Corinthians de Santo André Aniversário do Vandão, da cantora do Busão Busão Forró e Zezinho Barros ao vivo Exatamente, vai ser uma festa realmente Uma festa popular, né Porque nós estaremos comemorando mais um ano de vida E nesse mesmo dia Eu vou estar ganhando o presente de Deus Que é o nascimento do meu segundo netinho O Gabigol, tá chegando aí Maravilha E nós estaremos com o Busão do Forró Também aniversário da nossa querida primeira dama Né, a Jaqueline Tá vendo? E logicamente, vamos comemorar junto Olha que honra Honra, com certeza Vamos a partir, sentar lá, Vandão E é claro, estaremos também com o Zezinho Barros Zezinho Barros Beleza? Grande Vandão E o aí? E o aí Rio também vai estar lá Caramba, Guiba É Um abraço, gente Beijo Obrigado, Guilherme Uma vez, senta lá